E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Te chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado Você tá ligado? Eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton Você fala até do 8 Mile, realmente esse filme é pesado Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado Nossa moleque, cê sabe que eu vou te bater Cê sabe que encontrar o Prado na batalha não tem onde você correr Tá ligado que agora eu faço R.A.P O maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar e sorri de você Tá ligado que o Prado te quebra E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra O tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada Mais um 2 a 0, o rei dessa temporada Eu não vou acatil, tio, eu não faço purviews Cê prefere o Carlton de Espanco aqui ou em Beverly Hills Sabe qual eu faço improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as seguinhas no seu pulmão Cê tá ligado que eu vou avante Quando ele fazer com as seguinhas no seu pulmão Não vai botar a culpa no cante Sabe muito bem que eu faço um frio Por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço com as seguinhas, hoje eu mato o Prado e vocês morrem de rir Em toda risada, seu idiota Cê falou mesmo que o cante veio virar chacota Claro que não, cê sabe que eu faço improvisado Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD E aí rapaziada, tamo junto é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala Zoa minha respiração, puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo Conta os versos, não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo Decorada, eu sou tipo meu que or Cê puxa a rima, joga na minha cara Eu absorvo e mando melhor Sabe bem que eu me envolvo Você vem atropelar de Volvo Pega sua pante, é melhor devolvo Faz muito sentido o que cê falou Porque você é massa de manobra Tá ligado que o prado já bate em você Porque cê nunca mandou uma rima nova Você respira a minha E aí você manda a sua própria É porque você depende da minha rima Ela é matéria-prima pra você criar uma cópia Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia Eu sempre fui o original Isso me tornou o rei dessa aldeia Sabe bem, vai perder e tá eleito Eu era chacota, levantei dos mortos Seu eclinho inflado vai ter muito respeito E o meu ego segue aumentando Enquanto ninguém me rebaixar Eu não vou assistir rebaixando Você é o rei da aldeia E você tá de uns anos E agora o reizinho tá chorando Sentado no tono vendo a plebe chegando Eu não tô chorando Eu tô eleito Eu tô na final Mandando o putt lá e ele te ensinando o respeito Desculpa, gordão Cê sabe que o verso anima Até dei um soco em você Foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano Tá ligado, pai Que você é um Zé Mané Cê sabe que eu sou um bom jogador Você ramelou E eu vou puxar seu pé E poucas Sem frases de efeito Pode dar quanto soco você quiser Eu tô te espancando de outro jeito Tão gritando por porra nenhuma Isso daí é muito desleixo Então puxa o meu pé direito Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo Eu sou tipo Anderson Silva Mas quebro minha canela na tua cara Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fio Deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta eu sei Que ela tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda o bigode e de perna curta Aqui cê sabe esse dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro Que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a lenta do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque com ele disse Eu tô doado e fedor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome é que é peso Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é assim nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu tava com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje eu derrimo É por isso que a verdade Como um barulho Você é picado e eu sinto Você é muito fraco Revelação do ano Não me despreza Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Palmas, olha só Não, família Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então Você não entendeu, parceiro Por isso que você me erra Não adianta mandar um salve Você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Calma, eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão Que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas só acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Mas já tá vendo Só contra nós mesmo Realmente nosso arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir mais dica pra você Mas também Você não entende Que eu vou falar Agora o teu espelho Tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da tuidade Não sei quem se nascer é arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Não imagina se freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraçaça Eu te indico como sair A porta ser ventinha da casa A ser ventinha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Em boxe tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria prepotência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Bate a nave Enquanto eu faço Tento esse clima Já que esse era o papo Do hunt Não é vacilão Pega a chave Guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Palmas família A intenção sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca atoa Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos Vale ouro Agora eu te misturo Eu te amassar Esse besouro Não arruma nada Que meu verso Não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acaba o cabanata Num pique Da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca Igual você Morre na chinelada Mas eu vou Não Vai voltar junto De quebrada Vem tranquilo Que suas rimas Vale lata Mas se eu for barata Truta Eu só vivo Me escondendo E se eu ficar Debaixo do armário Você fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra virar Um bagulho de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou